Música 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 Obrigado. 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 Bora, 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 bora. Vamos, bora, bora. Vamos, bora, bora. Vamos, bora, bora. Bora, bora, bora. Vídeo, bora. Bora. Pega a molecada aí. Vamos, todo mundo ligado. Todo mundo ligado, caralho. Vamos. A camisa aqui estava guardada dentro de umas novas que eu tenho, e antigas, a botar num quadro. Mas eu rasguei a arquiteto. Vai ser da vida nova. Pra ser. Agradecer ao presidente Ricardo e ao presidente Hermano, que está dando a oportunidade de eu falar nesse primeiro jogo. O meu pai morria de orgulho de mim, nos maiores escolhimentos de classe média muito baixa. Queijo era uma comida que raramente tinha na minha casa. E quando a gente teve condição... Uma das coisas que ele tinha mais orgulho de mim era... o fato de eu ter se dirigido a entrar na minha casa. O carro do povo de bombeiros estava num antigo aeroporto que eu acho que nenhum de vocês conheceram. Era em Panamirim. Tinha cinquenta, sessenta mil pessoas na rua, durante vinte quilômetros até a praça 5. E a minha mãe estava do meu lado e toda hora olhava pra cima, pra saber se meu pai estava bem. Em 2006... A gente subiu lá de novo, seguido. Gol do nosso amigo Max. Tomei uma cana de vinte horas com o Souza. E já tinha jogado lá. Quando cheguei aqui, a governadora disse, você é um vencedor. Eu disse, tem um carrinho desse pra vender? Pra mim, eu pedi emprestado. Era o carro do corpo de bombeiros. Aí tinha cem mil pessoas. A ceia, antigamente, era a última divisão. Era uma coisa linda. As pessoas recepcionando, querendo achar os heróis deles. E os heróis eram vocês. Que estavam com suas famílias. Vocês, que eu digo, os jogadores. Certo? Vão ser os mesmos heróis desse ano. Só trocando o nome. Já pensou, Roberto? Você sabe o que é que significa Antonella entrar no seu braço, na cidade. E o povo tudo dizendo. Elton. E Maitei. Cadê Elton? E Maitei. Você sabe que isso que eu me lembro do meu pai trazendo aqui. Eu com um motorradio desse tamanho, com quatro anos de idade. Eu me lembro de todas essas lembranças. E eles vão lembrar também. Porque esse primeiro semestre não serve de porra nenhuma. Porque todo mundo disse que o grande objetivo era a Série D durante cinco anos. E o grande objetivo vai acabar esse ano. E começa agora. Quando é que começa? Quando é que começa? O que vai acontecer hoje? O que vai acontecer hoje? Vai nosso que está no céu. O que será santo e graça em nosso nome? Menos Outro! 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 Vamos! Um! Dois! Finalizar! Um! Um! Outro! 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 Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite!